Olha só, baixei o número de 5G pra 4G Tô achando que dá pra... Deve ser mais um aí, cara Todo programa vai ser isso agora Você fala que essas roupas estão largas Não, eu quero falar que a minha roupa está larga Porque perto da pauta MedStore, rapaz Comprar Landa, 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 nerds Bem-vindos ao Nerd Office, Azagão E hoje o papo é VFX Gaveta Mas então, Azagão, a gente vai falar o seguinte Hoje, nossa geração E a nova geração Toma efeitos especiais no cinema Como algo garantido Você tem efeito especial em tudo que é lugar Muitas vezes você nem sabe Exatamente Tipo, filmes... Até que você não espera Filmes nacionais Que você não espera ter esse tipo de esmero Exato Mas aqui, filme do Chico Xavier Exatamente Tem um puta trabalho de efeito especial Correção Tirar poste Coisa que não tinha na época Mudar até o céu Isso, mudar a cor do céu Tem várias séries, inclusive Séries estrangeiras Tipo, 24 horas Tem clipes que passam aí Que você vê, eu acho, nas internets Sim Que mostra o footage original Sim E a pós-produção É Como muda O cara tá sentado numa escada de madeira Repetindo Capitólio, mano Exato Com movimento de câmera É, incrível Não é só câmera parada A gente percebe o efeito especial Quando é uma criatura que não existe no mundo real Exato Quando é uma super armadura Quando são poderes Exatamente Aí ele te porra aí Que efeito Olha essa armadura do Homem de Ferro Exato Aí você nota e Olha esse Gollum Esse Caesar Mas às vezes são em outras coisas, cara Que você nem imagina Tipo, no logo eles fizeram o dublê de corpo do Hugh Jackman Isso E refizeram algumas cenas em CG completamente Eles chamam de DD Digital Double Naquele filme Passageiros também Tem dublê de corpo Passageiros Ah, digital double Digital double É dublê de corpo É outra parada É pra dublê de bunda É dublê de bunda É pra bunda Mas o que acontece Nos efeitos que nós percebemos Esse mundo do VFX Que a gente não percebe É a mais impressionante Que eu acho mais impressionante hoje Carro Carro Propaganda de carro Ah, os carros nunca são de verdade Nunca Exato É foda O cara tá num kart Exato E eles botam todo o carro É perfeito Toda propaganda de carro Que você vê Que carro lindo nos Alpes Suíços É, o carro não tá lá No deserto No deserto Atacama Não tem carro É um maluco Não tem nada Não tem nada Tudo propaganda de carro Impressionante É efeito digital Porque eles querem controlar a luz Querem controlar reflexo Exato Tudo Tudo Propaganda de carro É Matrix Mas então O que chama a nossa atenção Para os efeitos especiais Obviamente é aquela coisa fantástica Que a gente Nossa Como eles fizeram isso Hoje em dia Você fala assim Ah É tudo computador Mas mesmo assim Hoje em dia Tem coisas que impressionam a gente Agora que a gente quer voltar no passado Para a gente entender o valor Desse universo De visual effects E a gente vai Para 1933 Para falar do que é considerado Um dos maiores marcos de efeitos especiais Que é King Kong Eu quero antes de falar Desse marco de efeitos especiais Eu quero comentar algo interessante Que talvez a pessoa que esteja assistindo Se ela for nova Ela não tenha esse contexto Talvez já tenha Mas talvez não tenha Porque as pessoas hoje Estão muito acostumadas Com tudo que envolve mídia Cinema, TV, música e tal Então faz parte Desde que você nasceu Você está inserido nesse contexto Mas quando o cinema nasceu Quando o primeiro filme Foi exibido no cinema Que era um trem Vindo em direção A tela E era uma imagem De baixíssima resolução Com o que a gente tem hoje em dia Exato As pessoas Que nunca tiveram a experiência De ver algo assim Se assustaram E saíram correndo Achando que o trem Preto e branco Invadia o cinema E isso eu estou colocando aqui Por quê? Porque é muito interessante Você perceber Que o impacto Daquele efeito visual Que a gente vai falar aqui Principalmente Ele tem que estar relacionado Não aos dias de hoje Mas ao contexto da época Isso é muito importante Quando você na sua vida Nunca foi ao cinema Nunca ouviu Uma música Um tiroteio Num filme Isso pra você Quando você vê a primeira vez Naquele contexto É extraordinário O mundo era completamente diferente Antes do cinema Exatamente Antes dos irmãos Lumière Exatamente Então quando a gente vai falar agora De esses filmes Tipo King Kong e tal Não existia nada 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 O cinema era só o que a câmera Conseguia captar Era só a luz registrada Exatamente Mais nada As pessoas ali Falando Diálogos Textos E era isso Isso era o cinema Era um teatro filmado quase Exato E aí veio Começo da revolução Dos efeitos visuais Exatamente King Kong em 1933 Foi assistido com espanto Por todo mundo Óbvio Mas tinha um garoto De 13 anos na época Chamado Ray Harryhausen Que olhou aquilo E falou assim Oh my god E ele saiu do cinema Intrigado Justamente com esse sentimento Como? Como os caras fizeram isso? É claro que hoje em dia A gente vê A gente vê o movimento É tudo tosco E tal Mas uma pessoa Como você falou Uma pessoa que nunca tinha Naquele contexto Caralho What the fuck Tem um macaco gigante De dinossauro De caraca Então ele foi Descobrir com o tempo Que aquilo se chamava Uma técnica De animação Chamada Stop motion Que na verdade é simples Você tem esse mecanismo Da câmera Você tira um frame Não Simples O conceito é simples Não é simples de fazer Mas é assim Você tira uma foto De um boneco E aí você mexe ele um pouquinho Tira outra foto Mais um pouquinho Depois quando você reproduz Em 24 frames por segundo Animado É porque o que é o cinema? É isso né A câmera básica Capta a imagem Em 24 frames por segundo Que é o que nosso olho registra Exato Só que como nós nos movemos Estamos vivos Nem todos Alguns se movem Estão mortos por dentro Mas a câmera pega Todo esse movimento Que eu faço aqui Sem eu precisar Fazer frame por frame Exato Se eu fosse morto Um morto muito louco Por exemplo Eu teria que fazer assim E bater uma foto Exato Isso é um frame E aí depois assim Depois assim Depois assim Depois assim Depois assim 24 vezes Para um segundo Exatamente E esse é um dos trabalhos Básicos da técnica De stop motion Exatamente É pegar aquele boneco E fazer pequenos e suaves movimentos Para que ele não faça assim O movimento tem que ser suave E ajustando E cada segundo São 24 fotos É uma técnica E aí por que eu falei desse garoto de 13 anos? O Ray Harryhausen Cresceu para se tornar A maior lenda do stop motion É que acontece nos anos 40, 50, 60, 70 Ele foi realmente uma coisa incrível Ele conheceu pessoalmente O Willis O'Brien Que foi o cara responsável Pelo King Kong E eles trabalharam juntos Imagina isso Para um fã É a porra Porra Os caras trabalharam O cara que inspirou ele Exato Exato E aí ele se tornou um mestre dessa arte Com os pais apoiando Que é difícil Eu vou trabalhar com Eu sei o que gosta de mexer bonequinho Tirar foto Bonequinho Putz grana E Ray Harryhausen Continuou esse legado De fazer as pessoas Meu Deus Como eles fizeram isso Se você olhar no contexto da época Dos filmes mais famosos Do Ray Harryhausen Por exemplo Simba Ele fez uma trilogia de Simba E é importante você ter em mente E com isso que eu falo Que é fundamental contextualizar É que não tinha computador, amigo Não tinha computador Não tinha como animar De outra forma Não, não existia Exatamente Assim, tridimensionalmente Os desenhos já eram feitos também Num processo artesanal como esse Quadro por quadro Mas é diferente Esse processo de stop motion É pra filmes tridimensionais Exatamente Então, e aí o que acontece O Willis O'Brien falou Olha, você é muito bom Porque ele mesmo Criança e adolescente Fazia os filmes dele caseiros Com o stop motion E aí quando ele conheceu o Willis Ele falou assim Olha, vai estudar arte Pra você melhorar Sua técnica de desenho E de escultura Claro, claro Tinha que escupir os bichos Não é só animar Entendeu? Eu tinha que fazer tudo E aí pouquíssimas pessoas Sabiam fazer isso E ele realmente Se tornou um mestre Da sua arte Ele fez muito filme de monstro Então a parada era monstro Quando ele entrou Fazer o Simba Ele já tava meio que De saco cheio dos monstros Tanto que um dos filmes Que ele fez Foi muito famoso Chamou-se The Beast from 20,000 Thetons É um super monstro Lagartão Ele ia pra Nova York E tal E ele tinha até Uma técnica de animação Que ele botava Primeiro uma projeção Do fundo Aí o boneco E aí uma projeção Do primeiro plano Ah, pra dar um E aí ele fazia o boneco ali E ele ficava vendo os frames Controlando os frames Ele chamava isso de Dynamation Ele deu um nome Porque ele achava que Dina Era um prefixo ótimo Pra vender qualquer palavra Então todos os filmes dele Tinha essa palavra Dynamation This is an animation This is dynamation E era só uma palavra inventada Pra marketear A animação foda dele Que não tinha nada igual Aliás, esse filme do Lagartão Do Tony Townsend aqui Foi exibido no mundo inteiro Faturou uma grana Foi exibido no Japão E ele inspirou Tomoyuki Tanaka O criador de Godzilla A fazer Olha, vou criar também Porque o monstro Era criado por Teste nuclear E daí, pô Só que ele botou um cara vestido Que era mais morado E aí nasceu o Godzilla Disso, cara O cara Impressionante E aí no Simba Ele já tava meio que Olha, vou fazer outra coisa Não só monstro Invadindo cidades E tal Não sei o que De explorador Eu quero pegar temas mitológicos Então tu veio o Simbacom Esse também Tinha mostrado, obviamente Essa cena do Ciclope, cara É foda Olha só, cara Tipo assim Presta atenção no cara Jogando a lança E a lança gruda no Ciclope, cara Caralho É importante você ter em mente Que o cara é um ser humano Exato E o Ciclope é um boneco Desse tamanho, mais ou menos É isso aí Não? Eles não estão juntos Caraca, cara É um boneco gigante de Top Motion É incrível É incrível É incrível Olha esse Chroma Key Como era bem feito Muito bem feito Hoje em dia tem filme novo aí Que eu vou te falar Tá falhando no Chroma Pode usar o próprio King Kong Do Peter Jackson Olha esse Chroma Key Do King Kong Do Peter Jackson Ainda falando de Simba Um dos Simbaas É com o Zod Ah, exatamente É o segundo Esse eu acho muito maneiro Não só por Top Motion Que é foda Tem uma luta Tem uma luta de Stop Motion Que eles lutam com uma estátua Que tem quatro braços Exato Cara, imagina Olha como é Cara, é muito bem feito, gente Procurem depois esses vídeos na internet Tem que ser com esses longas É A luta de duas, três pessoas Lutando com esse bicho Sincronizada Imagina a coreografia disso Claro que tem momentos Que tá só o cara E alguma espada Tem o Movie Magic ali Exato Mas tem momentos Que você tá vendo o bichão O bichão vindo Com quatro braços E depois ele luta Com esqueletos Também é foda E esse filme tinha um cara Que usava uma máscara de ferro Assim, de ouro É, exato Eu nunca entendi esse personagem Eu adorava Eu vi esses filmes Quando eu era novo Na TV TV é uma coisa de velho Que vocês não sabem Que é hoje em dia Eu ficava realmente fascinado Pra mim era algo Eu era criança Mas era algo O cara tem uma estátua Com quatro braços Estada de pedra Lutando com os caras E a maneira Quando você vai vendo Esse filme Você vai vendo Como a técnica dele Vai evoluindo E até que O que considera-se muito Que é o melhor filme dele Ele mesmo considera O preferido Que é Jazão e os Argonautas Não é um filme mitológico Tem lá Zeus Os deuses do Olimpo E tal Esse é da Corujinha? Não Ah, não é da Corujinha Jazão e os Argonautas É que tem o cara Abrindo lá Sei qual é E o Jazão vai passando Com o barco Mas esse Tem lutas fodas Como no Simba Ele fez a luta dele Com um esqueleto No Jazão Olha como evolui Ele faz uma luta Com vários esqueletos É Foda Puta caraca Cara É inacreditável E tal E também A mesma coisa A coreografia Você não acredita Que o esqueleto Pula pra cima do cara Bate espada No ar E como que o cara Fez isso maluco Impressionante É muito É muito foda E aí Tem também a Hydra Sim Ele falou que foi A parada mais difícil Que ele animou Porque ele tinha que animar Todas as cabeças Ao mesmo tempo E não podia perder O fio da merda Exato O que eu tô fazendo Com essa cabeça Exato Espera aí Essa tá indo pra trás Essa tá indo pra frente Essa tá indo pro lado E ele tinha que ter E ele tinha que memorizar E manter todos esses movimentos Pro negócio Não ficar falso E ter esse movimento Porque não tinha Outra coisa importante Na contextualização É que não tinha Câmera digital Exato Então ele ia fotografando Em filme E ele não tinha como conferir Roda aí pra eu ver Quais foram os últimos movimentos Não tinha isso Ele tinha que depois que terminasse Revelar o filme E assim projetar E aí ver se ficou bom ou uma merda Tomar no cu E aí teve o Clash of the Titans Que esse é o da Corujinha Que teve umas remakes Meio ruins Mas esse tem Medusa Tem Medusa Exatamente Tem o Kraken Que é o monstron Tem o Release the Kraken Release the Kraken Exatamente Let loose the Kraken Era meio que reaproveitado De outro monstro Que ele usou Era bem parecido Mas a Medusa Era muito maneiro Também porque Mais uma vez Cuidado Ele tinha que Animar todas as cobras Da Medusa Era uma coisa impressionante Como é que são as cobras Da Medusa E o Ray Como foi influenciado Pelo Willis O'Brien Do King Kong Também se tornou Influenciador De toda Uma Cara Aí foi Um milhão Um milhão De cineastas Animadores E etc Como é o caso Do Phil Tippett Que se tornou O célebre animador De grandes filmes Da era moderna Dos anos 80 Como Star Wars Ele começou lá No início Fazendo Considera a animação Um monte de coisas De puppets Também Não só Stop motion Mas o cara fez Os alienígenas Da cantina Esses caras Eles não só animam Eles fazem Lembrando Eles fazem tudo E depois Ele foi trabalhar Império Contra-Ataca Tem muito Stop motion Todos os walkers Na neve Aquilo é stop motion Só que tem muito mais frames Do que na época Do Ray Ficava mais fluido Ficava mais fluido Era a galera Mais moderna Mais nova Tecnologia de fotografia Também melhor Não era digital ainda Não, não Mas eram processos Mais rápidos Exatamente Então no Império Contra-Ataca Tem os walkers E tem os tom-toms Eles iam lá Quando eles andavam Longe Você via eles Andando de stop motion Zato E ele trabalhou também No Return of the Jedi Em projetos gigantescos Como o próprio Jabba the Hutt Que é Uma animação Não de stop motion Mas ela é de puppets E é muito maneiro Olha só Como é que era o esquema Dois caras Dentro dele Um pra cada braço E a língua Também controlavam a língua E um anão Fazendo o rabo Maluco Cara Deixa eu entender Um negócio aqui Não eram três caras Dentro dele Eram dois caras E um anão É isso que você está dizendo Não, dois caras ali Não, não Dois caras ali Nos braços Que anão não é gente É isso, Jovem Nerd Eu estava me referindo Primeiro a boca E os braços E o anão O anão lá embaixo Quem é esse? Eu falei Dois caras ali Na frente Olha, se tem um cara Que gostava de anão Não é o Jovem Nerd É o Jorge Lucas Jorge Lucas foi um aluno Que deu emprego Para anão Maramba Era no Java Era no R2D2 Era Iwok Pra caralho Olha Esse cara Fez a diferença Na comunidade anão Isso a gente nem está falando De Willow Willow É verdade E Howard Olha o cara Olha o cara Que fez a diferença Não foi o Jovem Nerd É O Jovem Nerd Não considera nem gente Para com isso Agora o Jorge Lucas Botou anão até no rabo Ei Mas olha só Uma coisa foda Que ele fez também O Phil Tippett Foi Robocop O Ed 209 Isso Isso Que eram os top moves Mas era É perceptível Era bem feito Na época que eu vi De primeira vez Porra No contexto da época Exatamente Exatamente Mas era 20 seconds to comply Nossa Caraca Era assustador Era assustador Aquele bicho Eu contei a mesma história No Nerdcast Pode contar a mesma história No Nerdcast No Nerdófice São públicos Diferentes Pode votar Eu quando eu vi Robocop Eu adorei Eu nunca entendi Por que ele usava Rider Mas eu adorei o filme E aí Eu adorava O Ed 209 O vovôzão Que se mexia Eu e meus irmãos A gente foi fazer Um Ed 209 Pra gente Ah, você entende Vamos fazer A gente foi no playground Do prédio E aí a gente pegou Umas caixas De papelão Não sei o que Ela arranjou Tinta preta E começou a fazer Lá A carapaça De cima Era a primeira coisa Que a gente ia fazer Ficou lá De tarde Grampiando Moldando E tal Pintou de preto Deixou pra secar No playground No dia seguinte A gente desceu Animado Pra continuar O projeto O Ed 209 Cadê Cadê Levaram as caixas O porteiro jogou fora A primeira vez Caramba Foi uma decepção terrível Cara Eu me senti muito mal Porque porra Não parecia nada A não ser lixo Então Pra você ver A sua percepção Pra mim Era uma carcaça Perfeita Pra carenar E nem foda O porteiro Era só um lixo Mas então Tudo isso Foi evoluindo E a stop motion Foi usada Até Muito recente Simburtle Simburtle Veja todo dia Essa merda Simburtle Toma café da manhã Em stop motion Exato Jurassic Park Que é um marco De efeitos especiais No início da produção Eles não sabiam Como que eles iam fazer Os dinossauros Então eles pediram Testes Inclusive consultoria Do Phil Tippett Que entendia bastante De animar dinossauro E eles fizeram Os cinematics Que são aquelas cenas Préveas Pra você entender Como é que Vai ficar maneiro E tal Eles fizeram Com stop motion Simburtle Tem toda a cena Do ataque Do tiranossauro rex Em stop motion E é bem feito Não é Não é bem feito Pra caralho Exatamente No cenário Stop motion É algo incrível Simburtle E aí A cena dos raptors Também entrando Na cozinha Tem tudo isso Shot por shot Em stop motion E é bem impressionante Mas aí A galera Da ILM Chegou Olha A gente tem aqui Um computador Na mesa Uma ideia De fazer isso Por computador Tem uns caras Que sabem fazer Um negócio maneiro E aí começaram A testar E no final Os filmes decidiram Ok Computador Mas O que é Que foi uma revolução Também Exato Porque olha só Gente Quando eu fui ver Jurassic Park Foi em 93 Eu acho Eu tinha 14 anos Eu tinha 14 anos Foi uma coisa Como o Ray Harryhausen Vê no King Kong Pra mim Oh my god Você nunca trabalhou Com cinema Não Eu fui trabalhar Em muitos outros milagres Mas tipo assim Foi de Explode De tão Nada Tinha sido feito Em uma escala Tão grandiosa Anteriormente Sabe Os dinossauros Estavam vivos Ali na nossa frente Aquela cena Aquela cena Que é a primeira vez Que a gente vê O dinossauro vivo E a garota O Elant Holden Lá E o Sam Neill Sai Caraca Não É a que fez Agora A última De idade Lara Dern Lara Dern Ela vai Ela tira o óculos Com aquela cara E o Sam Neill Olhando Tipo assim Era a gente Cara Essa cena Representa O que o público Estava sentindo Na época Ele fala É um dinossauro É um dinossauro É muito emocionante Lembrar da minha sensação Que hoje em dia É difícil ter isso Hoje em dia Cada vez é mais difícil Surpreender os efeitos Ou a gente está acostumado Já Exato O primeiro grande Breakthrough De computação gráfica Em larga escala Foi o Exterminador do Futuro 2 Foi um ano antes Passou em 92 Não foi o primeiro filme Com computação gráfica Que já tinha tido O jovem Sherlock Holmes Aquele vitral Do cavaleiro Que sai Lembra? Eu achava que era stop motion Não Era computação gráfica Não Era computação gráfica O que a gente viu No Exterminador do Futuro Foi uma coisa muito interessante Aqueles morphs todos Incrível Mas dali Para dinossauros Para essa cena Do Tiranossauro Rex Caraca Isso foi um avanço Inacreditável Com computadores De 1992 Caraca Seu celular é mais potente Caraca Depende do seu celular Na verdade Não sei Às vezes o cara não tem O celular como tão potente Assim O pirula com certeza não Mas É muita loucura Para você imaginar Mais ou menos Você tem que colocar no contexto Eu acho que ainda É bem feito até hoje É óbvio que você vai notar Algumas coisas datadas Mas cara É muito impressionante E aí depois Ainda tiveram outros filmes Que começaram a fazer O uso da computação gráfica Ainda De forma muito impressionante Aquele The Hollow Man Que filme embosta Do Kevin Bacon Que era tipo Um remake do Homem Invisível Lembra? Ai nossa É uma merda o filme Mas é muito bem feito Quando o macaco Está ficando invisível Vai mostrando as camadas De músculos E ossos E tal E isso marcou bastante Esse filme é muito ruim Mas Forrest Gump É um exemplo Daquele defeito especial Que você não percebe Ah que insere ele Nas situações históricas Exatamente Benfeitasso Bota ele apertando A mão do Kennedy Puta Muito bem feito E eles fizeram Pela primeira vez Aquele negócio De mover a boca Hoje em dia Você faz isso na internet Você bota a tua boca Na laranja Em qualquer coisa Em qualquer quadro Mas eles botarem O Kennedy Falando uma outra frase Falando com o Forrest Gump E aí Saiu o computador Tem o cara falando E não só isso As pernas do Lieutenant Dan Sim Impressionante Cortadas Era uma coisa O cara cortou a perna Parece que o cara não tem perna É incrível É muito bem feito É muito bem feito Matrix foi outro grande Marco de efeitos especiais Por uma técnica nova Aquela técnica das câmeras Bullet time Que era aquele semicírculo De câmeras fotográficas Aliás um círculo completo Só que ele ia subindo Para fazer o shot completo Do Neo E outras cenas Agora você vê isso Qualquer stand De Comic Con Tem um negócio De fazer um bullet time Exatamente Mas assim Na época Foi uma coisa De caralho Porque ele te filma Congelado no tempo Isso é que é a parada Foda do bullet time No caso Congelado Com o movimento É claro Porque você tem essa opção Mas tipo Na CCXP Tinha o do HBO Que a gente foi lá Era uma câmera girando Isso não é bullet time Não Não é Bullet time Foi o que eu fiz Lá em San Diego Do Vikings Que eram várias câmeras E aí o movimento Ele pode ser captado Em vários momentos diferentes Porque você pode congelar O tempo ou não Exato Exatamente Como é na Trinity Ali é bullet time também Total E o dela o tempo Tá congelado Já no Neo Tá diminuída a velocidade É muito mais Não O bullet time Foi uma revolução Depois de todo o filme Tinha essa merda Tem nas Panteras Tem tudo que é lado Mas no Matrix Foi um negócio Segundo Puta que Uuuu Que maneira porque Aquilo serviu a história Claro Claro Não era aquela coisa Foi colocado num contexto Perfeito Porque você tava dentro De uma simulação Do computador Então você Podia ter Tipo assim É uma coisa tirada Um pouco de games Que você tem essa liberdade De mexer a câmera e tal Então eles colocaram você Dentro desse contexto Pra que o efeito especial Tivesse um porquê E aí foi tão usado Que nas continuações Do Matrix Eles pararam De usar o bullet time Não vamos fazer O bullet time Vamos criar esse boneco Horroroso Exato E aí o que Continua impressionando Depois Senhor dos Anéis Trouxe duas coisas Fantásticas Um Gollum Personagens digitais Sempre foram difíceis De você aceitar Por causa desse Young Kennen Valley Acho que hoje O desafio atual Da animação É esse É, exato Tá cada vez mais próximo O Gollum É perfeito É uma criatura viva Mas O Gollum não é Uma Tipo assim Ele é a caricato Então ajuda Mas o Caesar também O Caesar é um negócio Maluco O Caesar é incrível Ontem Ontem na data de gravação Desse programa Não ontem No futuro de vocês Eu assisti Finalmente O Produto dos Macacos A Guerra Você viu Então Porra Nossa Não é uma coisa De enlouquecer Isso é de enlouquecer De maluco Como é bem feio Caraca É um macaco Falando É Mas eu revi antes Eu fiz uma mini maratona Eu revi antes o 2 O 2 E o Coba é foda também É foda Sim Já no 2 já era foda Mas no 3 o avanço Os pelos É visível Caraca Impressionante E assim Como eles conseguiram deixar O Andy Serkis Mais visível Sem perder A essência do macaco É muito vivo É muito vivo Então essa é que é a parada Porque você tem o Tarkin Você tem a Princesa Leia Sim Você tem outros personagens Que foram recriados O rejuvenescimento também O rejuvenescimento Às vezes é perfeito Sim Tipo o Robert Downey Jr No Vigadores No 37 Eu não tô no Capitão América Um desses filmes aí Um desses filmes aí da Marvel Caraca É foda Caraca Já a Princesa Leia É bem feito Pero no mútil Tarkin É bem feito Ainda é falso Então esse é o desafio agora É Essa é a nova Quando eles conseguirem fazer um filme Botar um ator digital 100% Seria não saber Você não perceber Mas lembra O Gollum Vivo Apareceu lá em 2002 Hoje Sim Há 15 anos aí Caraca E aí outra coisa Impressional de Seus Anéis Foi o uso do Massive Que era aquele Software de simulação De combate massivo Que fez as Cenas de batalha Seria algo Caralho Muito Seria possível animar aquilo Um a um Não é Seria Tipo assim Se você fizer com gente de verdade Você tem um limite Né cara Porque o Massive é uma inteligência artificial Que você bota lá Que eram tantos bonecos Esses bonecos aqui E eles lutam Depois eles refinam Claro Fazem descloses Mas a cena brutona Assim É um forte É Muito Isso foi muito impressionante Cara Ver a batalha Dos campos de Pelennor Nesse contexto Ver os olifantes Viam pisando nos caras Tudo aquilo Foi inacreditável Na época Apesar de a gente já estar Começando a se acostumar Com a tecnologia digital Aquilo foi muito avançado Avatar foi o grande pulo Que é impressionante também Que é também Você aceita aquela criatura Sim E o mundo em volta A flora é tudo Aquela floresta toda Toda aquela merda É digital É incrível É incrível O que o James Cameron E eu quero ver Qual é o próximo passo Do cara Tá levando 38 anos Pra fazer os outros filmes O que ele tá fazendo Tá mais sinistro Que o cyberpunk Da CD Projekt Red Que já fez aquele teaser Que já fez 5 anos 5 anos atrás Que eles soltaram um teaser E foda-se Foda-se você Eu vou lançar esse filme Quando eu quiser Eu vou lançar esse jogo Eu queria trabalhar assim Nego fica enchendo nosso saco Com o Nerdcast Nerd RPG Vai tomar no cu Vai encher o saco Da CD Projekt Red 5 anos de teaser Vai encher o saco Do James Cameron Caralho A Disney lançou parque Construiu um parque E o filho da puta Eu não lanço filme Tá brincando comigo Vem falar de Nerdcast É isso que eu fico Na minha cara Se lembrou do Nerdcast A Nerdstore está concorrendo Grande prêmio Ebit Loja Diamante Do e-commerce 2017 Cara Olha Gente Esse prêmio é muito Muito importante pra gente Nós trabalhamos ferrenhamente Orientamos toda a equipe Da Nerdstore Pra que eles façam O melhor serviço possível Sério Entrega rápida Embalagem cuidadosa Suporte ao cliente Tudo Tudo Os caras são treinados Pra fazer um trabalho incrível E a gente sabe Pelo feedback de vocês Que vocês ficam muito satisfeitos Então a gente pede Nosso nome Em nome da equipe Da Nerdstore Caso você seja Um feliz cliente Exato Da Loja Nerd A maior loja nerd do Brasil Que vote na gente Vota Tem link aqui no post Se você conhece Outras pessoas Que são clientes Da Nerdstore Mas que ainda não sabem O que está rolando Essa votação Avise essas outras pessoas Esse prêmio pra gente É muito importante Exato É verdade Prêmio de influenciador digital Tudo é merda Não quer lá Mas esse prêmio Meu prêmio é o Nicky A gente nunca vai concorrer Não faz sentido nenhum Mas esse prêmio A gente está pedindo Encarecidamente Se você é cliente Se você não é cliente Na Nerdstore Eu não estou pedindo Para você votar Sem ter experiência Você agora vai lá Na Nerdstore Compre alguma coisa Com certeza vai ter algo maravilhoso Que você vai adorar E aí você sim Depois de ser atendido Com o primor Exato Você vota Na maior loja nerd do Brasil É só isso que a gente está pedindo Exato A única loja nerd concorrendo Exato O link está aqui no post A votação vai ser Dia 31 de janeiro de 2018 Então o cara Não deixa para amanhã Vai logo Bota na Nerdstore É muito fácil É só você botar seu nome Seu e-mail Seu CPF E acabou Votou o cara Muito obrigado gente Clica aqui E bota na gente Pergutinha da semana Qual foi o outro filme Pode ser novo ou antigo Que explodiu a sua cabeça Em termos de efeitos visuais Já vem né Fazendo pergutinha Saiu na frente Finalmente Será que o Gaveta não está de tudo nada né Ele está se recuperando Ele está reclamando lá da dieta líquida Vai passar Gaveta É duro Gaveta Eu compartilho a sua dor É duro É dureza Não tenho o que dizer É isso aí É uma merda